Casal de adolescente é preso após cometer assalto. Rapaz, é demais, né? É assalto, é fumo, é rapaz. Tá vendo aí, ó? Casal suspeito de assalto é apreendido na Zona Norte. Ali no bairro Paulo de Itaz, segundo a polícia militar, a dupla estava próximo ao acesso de uma ponte e teria acabado de cometer um crime de roubo de moto. A ação foi testemunhada por um policial que reconheceu a dupla e deu ordem de apreensão. A polícia pediu reforço e uma equipe deu apoio à ação. Olha aí, essa armazinha feita em casa, com tripé de bicicleta, com pé de cadeira, daquelas cadeiras de espaguete, é o novo. E aí eles fazem no quintal da casa mesmo. Pega um pedaço de pau, bota o cano, bota pó, bota uma espuleta e atira. E mata o cidadão, e mata o comerciante, mata a vítima. Tá vendo aí? A PM ia passando e aí acabou apreendendo. Apreendendo. Nós não podemos dizer que foi preso. É, aprendi. Menor ninguém pode chamar de ladrão.